Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves e também o presidente do Sindicato Rural de Tupã, nosso querido Márcio Vassuler. Ô Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês já tem um levantamento contando nesses últimos anos aí do que tange o curso, quantas propriedades já foram beneficiadas com o programa, você falou que há interesse, mais gente tem procurado, mas vocês têm números assim, de quantas pessoas já se formaram nesse curso, ou pelo menos uma estimativa aproximada até agora do resultado desse trabalho que o Sindicato Rural realiza aqui em Tupã? Nós temos mais ou menos, não tenho o número exato aqui, mas mais de 10 propriedades hoje que está na ativa, exercendo essa função, trabalhando para desenvolver isso. Eu acho um número até significante, pelo que eu disse, existe uma dificuldade e existe um investimento em cima disso, porque esses alunos vão fazer, vão aprender como se faz esses proprietários rurais, mas por um outro lado tem que ter um investimento para eles poderem desenvolver, que pega uma propriedade praticamente que está desestruturada. Então eu vejo que já tem um número significante. Nós tivemos aí, como exemplo, agora no mês de outubro, nós tivemos um evento no domingo na Estância Santa Mônica, onde o dia todo alguns produtores trouxeram seus produtos, a cerveja, o artesanato de cerveja, o pessoal do defumados, o pessoal do mel, então eles expuseram seus produtos lá para mostrar, para divulgar, e isso foi feito em uma dessas propriedades que desenvolveu, que está desenvolvendo o turismo. Concordo com o capitão, que diz que tem que mostrar isso, tem que divulgar mais, e eu também vejo, e também sempre cobrei, através das nossas reuniões no Senar, porque existem normas, e o Senar ele faz muito, tem um profissionalismo muito grande, mas pecava na parte de divulgação. Então, você vê, e eu ainda comentava, existe uma diferença entre o Senar e o Sebrae. O Sebrae faz algumas atuações, só que ele divulga bastante. O Senar faz muito mais e divulga pouco. São normas que tinha dentro do Senar, que tem dentro do Senar, que são regulamentos que têm que ser seguidos. E hoje, está mudando, certo, essa metodologia do pessoal. Inclusive, estou chegando ontem, tivemos uma reunião lá em São Paulo, dentro da Federação da Agricultura, porque quem tem o convênio com o Senar são as federações da agricultura. automaticamente, as federações da agricultura repassam para os sindicatos rurais, para elaborar a organização e a realização desses cursos e desses programas. Esse é o elo de ligação entre o Senar, federações e sindicatos rurais. E ontem, nós estivemos lá, na Federação da Agricultura de São Paulo, juntamente com a equipe do Senar, e teve uma mudança, vai acontecer uma mudança para esse próximo ano, muito fantástica. Foi, se fechou um convênio, ontem inclusive foi a assinatura desse convênio, entre o Senar e o Canal Rural. Então, agora, capitão, agora nós vamos ter uma divulgação, falando agora numa divulgação de Brasil inteiro. Logicamente que a gente só atua no estado de São Paulo e o Sindicato de Tupã, dentro do município, dos municípios de Tupã e Arco-Íris de Herculândia, onde temos as nossas bases. Mas essa abrangência, essa divulgação, vai ser no estado de São Paulo inteiro e vai ser no Brasil, porque o canal, ele divulga no Brasil inteiro. Por que o Canal Rural? Porque é o canal que tem uma grande audiência com o produtor rural. Não só aqui nós estamos falando do programa de turismo rural, mas abrange todos os programas e todos os cursos. Então, vai ter uma divulgação diferente, vai ter, vai abrir isso, porque nós temos lá o público que faz esses cursos, esses programas, mas logicamente a gente entende, é um grupo, não é que é um grupo fechado, é um grupo que é pouco divulgado. Nós temos aqui em Tupã a sorte de a gente estar fazendo um trabalho, isso cabe a cada sindicato rural fazer esse trabalho, de estar convidando, fazendo essa divulgação, mas nós não temos essa divulgação na imprensa aberta. Aonde que nós temos um sucesso também, porque nós sempre, a diretoria do sindicato rural foi parceiro da prefeitura, independente de quem é o prefeito ou não, certo? Eu acho que nós temos o, quem é, temos que olhar para a população da nossa cidade. Então, acabou-se a eleição, o amigo, o prefeito é amigo da diretoria do sindicato rural. Então, nós sempre tivemos essa parceria. E juntamente com as secretarias do município, a gente convida as próprias secretarias algumas, reivindica alguns cursos para nós e a gente faz essas parcerias. E aí a prefeitura, ela tem um elo maior de divulgação, ela tem um espaço maior de divulgação e isso nos ajuda, certo? Divulgando, quer dizer, nos ajuda na organização, mas automaticamente está ajudando a população, porque esses cursos, eles são trazidos para a população e nós precisamos desse público, se nós não tivermos o público também não tem sentido. E então, eu acho muito importante essas parcerias, certo? Então, eu sempre falo, a Tupan é parceira, a prefeitura de Tupan sempre foi parceira do sindicato rural. Nós fomos, na nossa gestão, nós estamos lá com, um exemplo, três, passamos por três prefeitos, um exemplo, o Valdemir, o Manuel Gaspar e hoje o Ricardo. Nós somos parceiros dos três, sempre fomos parceiros dos três. Então, eu acho que tem que ser assim. Como o capitão acabou de dizer, não pode ter ciúmes, porque um que está fazendo, o outro que está fazendo. Não, está fazendo para a população. Hoje, somos nós que estamos na organização, nós temos que fazer olhando para a população. Amanhã, são outros, tem que fazer olhando para a população. O capitão está certíssimo. Eu concordo com o que ele disse plenamente, porque aí, se você tiver essa união, as coisas andam em caminho. Eu gostei, sabe, quando eu falei falta de divulgação, não foi nem por causa de vocês. Sim, mas... Eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma reunião uma vez lá no Hotel Tamor e de repente o atual presidente que está fazendo agora um trabalho, eu vou falar o seguinte, ele está agindo como o presidente do Contu, está divulgando os eventos e ele falou assim, ah, mas aí os vereadores não se envolvem. Eu falei assim, mas como é que eu posso me ver se eu nunca fui convidado para participar de uma reunião do Contu? Me explica como? Ah, mas o vereador não tem, não pode. Mas eu posso participar, sugerir, fazer o programa Põe de Vista que nós estamos fazendo aqui, fazer lá. Por exemplo, na Santa Mônica mesmo, faltou o secretário de turismo ou a secretaria de turismo ir lá, filmar e mostrar. Porque de lá na Santa Mônica, uma mulher me ligou, capitão, onde é que só está aqui? Aqui está cheio de gente da Santa Mônica. Onde é que você está? Mas aqui tem um negócio... É turismo. Sim, com certeza. Com certeza quando for falar ano que vem, a prefeitura, inclusive eu já procurei o secretário de desenvolvimento, o secretário Marcos Andrade e falei para ele, nós temos que nos... Por exemplo, nós fomos lá na reunião lá da formatura do sétima turma, quem é que estava lá? Cadê o turismo? Perfeitamente. Cadê não sei o que mais? Estava lá o vereador, capitão, não é porque alguém me convidou, porque a senhora fizeram reuniões e disseram que gostam de mim e me convidaram. Quer dizer, o que eu estou falando é que nós temos que nos envolver mais. Não adianta ficar fazendo reuniõezinhas para falar do turismo, a gente não apresenta um produto. Essa de Santa Mônica aí, quem é que sabe o que aconteceu em Santa Mônica? Ah, mas a Câmara, peraí, a prefeitura também pode fazer a parte dela, quer levar uma filmagem, divulgar, colocar no seu site. Não é o sindicato rural que tem que fazer isso, porque desde o início o senhor falou que tem uma parceria com a prefeitura. Então, falta a prefeitura fazer a parte que ele cabe, que é divulgar isso aí. E parabenizar o nosso presidente do contorno, Wagner Luque, e agora as reuniões ele convida os vereadores, eles vão lá dar ideias, participam. Não é que o vereador vai mudar, mas o vereador é mais um que pode dar uma ideia, como nós estamos dando aqui, e fazer com que a gente tenha esse roteiro rural incluído e divulgado para as pessoas. Não só de Tupã, principalmente as pessoas de fora, porque se fazer, o senhor falou 10, 10, 10 é muita, não dá para se fazer num dia. 10 propriedades. Entendeu? Não dá para fazer num dia. Quer dizer, já tem uma vasta programação. Agora, quem é que sabe? Não é você que tem que fazer isso. Aí é o que eu digo. Aí entra a parte do poder público. colocar um calendário, fazer um roteiro, colocar, aí o dono da fazenda, do empreendimento vai, ele tem os custos, ele tem que fazer a venda do seu material, mas se perguntar quais são as 10 fazendas, ninguém sabe. E vamos falar de turismo de novo? Vamos sair da fala? Mas não é o sindicato. Eu estou falando que nós, públicos, temos que fazer com que as coisas aconteçam. Não tudo, mas temos que dar a parte principal, que é o fomento, porque nós temos que colocar um calendário aqui, dia X temos a Exapit, no mês de outubro temos a Aeromodelismo, no mês tal temos o Willem, ano que vem nós vamos ter o Abuts Moto Clube do Brasil. Nós temos que vender esse produto para as pessoas virem a Tupã. Nós temos a Copa Sul-Americana aqui, de repente tem a Copa Sul-Americana, aí não tem o hotel, o cara do hotel não sabe o que tem, mas e só ano que vem na Copa Sul-Americana, que a gente já falou com o Marcos Anelato, ele vai fazer isso e nós vamos estar juntos para que a gente possa fazer melhor. Vai ter falhas e vai se melhorando, porque perfeição não existe. Com certeza, essas falhas vão ser corrigidas, com certeza. Eu acho que o importante é ter os eventos e estou achando bastante importante a preocupação do Capitão Neves, porque nós tivemos conversão naquele dia do encerramento desse programa e isso acaba a cada um que está fazendo parte se preocupar um pouco mais para que a gente se ajunte e para que a gente divulgue isso. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Então, se a gente começar a fazer isso, como o Capitão está pensando que nós temos que fazer, isso vai ajudar. Só aproveitando, então vamos falar que é o que eu acho que não pode existir. Isso é a minha opinião própria. O senhor citou, nós temos a Isapit. A Isapit é o maior evento que nós temos em Tupã. Queira ou não queira, não adianta, é o maior evento. É o que chama. E esse ano não, ano que vem. Estou pensando em 2019. Vai ter 50 chamando. Isso. E aí o que acontece? Como a Isapit é um evento que é organizado pelo Sindicato Rural, mas a Prefeitura sempre esteve junto e sempre está junto. E às vezes a Isapit não está no calendário turístico porque não é um evento do município, é um evento do sindicato. Eu acho que tem que acabar com isso. É um evento do município, o sindicato não está fazendo isso. Para o sindicato. Quem falou isso aí não sabe o que é turismo. Turismo é qualquer evento que é feito na cidade, tem que ser divulgado pela Prefeitura. Eu também acho. Não tem que se preocupar quanto o senhor vai ganhar. Tem que se preocupar o que a cidade vai ganhar. O que a cidade vai ganhar. Então eu acho que tem que ser mudada. Eu acho que tem que ser feito esse cronograma mesmo do ano para não ficar coincidindo datas uma em cima da outra. Porque aqui acontece muito disso. Em vários eventos, um fica remontado no outro. Eu acho que tem que ser feito. Capitão, é por aí. Eu parabenizo o senhor pela atitude que o senhor está tomando e pela preocupação. Porque afinal de contas o senhor é um vereador eleito pelo povo e o senhor está desenvolvendo um trabalho para a cidade. O senhor está retribuindo. Hoje é uma missão. É para isso que somos eleitos. Então eu parabenizo o senhor estar com essa preocupação para a gente desenvolver esse trabalho. Eu falo nós porque nós somos, todos da população, somos tupãenses. Todos nós estamos pensando em uma coisa boa. Que é o bem de Tupã, é o bem da Estância Turística de Tupã. Não é um, são todos. Nós temos que estar unidos com o meu objetivo. Claro. Não é porque lá... Não, nós temos que pensar no melhor. A Isapit é o carro-chefe do nosso turismo. Não há mais ano que vem, 2019, que vamos completar 50 anos. Já estou até falando do Isapit aqui. Bom, eu queria aproveitar, já que a gente... Estamos chegando na reta final do programa, Márcio. Eu queria que você deixasse algumas informações, caso mais pessoas queiram aderir a esse curso. O cronograma do curso, quando inicia. Qual é a formatura, teve a formatura. Quando que inicia o novo ciclo, para que mais pessoas possam ligar, ter informações. E quem sabe aderir e somar nesse trabalho que o sindicato realiza de forma brilhante, fomentando o nosso turismo rural. Agora nós que encerramos, como você disse. E vamos já... Fizemos o cronograma para o próximo ano. Mandamos isso para o Senar. Com certeza vai ser aprovado novamente para o próximo ano de 2019. E a partir do mês de janeiro, agora, nós abrimos as inscrições. Então, essas inscrições são feitas lá no sindicato rural. Porque tem que ser feita através da coordenadora, com cronograma de documentação. E a partir de janeiro essas inscrições já estão abertas. Então, eu convido a todos que têm interesse, que vá no sindicato rural. A gente pode dar uma informação mais detalhada sobre esse curso. E pedindo para o pessoal compareça e vão fazer. É importante as suas proprietárias rurais que ainda não participaram. Que participam, que tem uma propriedade. Que fala assim, a minha propriedade não tem nada a ver com turismo. Tem sim, todas tem. Uma é diferente da outra. E aí, por isso que é importante o programa. Porque o instrutor, que é muito bem capacitado, ele vai te mostrar e vai abrir um espaço para você dentro da sua propriedade, como pode ser desenvolvido. Então, estamos lá. A partir de agora de janeiro, o sindicato rural está com as inscrições abertas para o turismo rural no próximo ano. Claro que nós precisamos de um número de participantes. Senão, o próprio cenário não aprova para que a gente faça o programa dentro do nosso município. Mas, como foi dito aqui, faz sete anos que a gente vem fazendo. E, com certeza, nós vamos fazer mais o próximo ano aí. Ainda mais agora com esse fortalecimento, com a iniciativa do Capitão Neves, para a gente desenvolver isso num todo. Perfeito, Márcio. Bom, realmente um programa muito interessante, né, Capitão? Mostrando aí a força do turismo rural aqui em Tupã. Mais um braço importante, mais um segmento importante aqui em nossa cidade. Então, realmente foi muito importante, até como uma dica para você que tem sua propriedade rural, você que tem uma produção de algo em especial, de algum produto em especial. Fica aqui a dica. O sindicato rural se colocando à disposição para auxiliar esses produtores, esses proprietários rurais para fomentar como fonte de renda, como turismo, propriamente dito, aqui em Tupã. Márcio, eu queria agradecer a sua presença aqui na TV Câmara, a convite do vereador Capitão Neves. Leve um abraço a toda a diretoria do sindicato rural, que realiza um trabalho muito importante durante todo o ano. A gente ouve muito falar do sindicato rural no período da Isapit. Mas o sindicato rural não é só a Isapit. São várias ações durante o ano inteiro. E uma das principais ações é esse curso que vocês realizam, além de assessoria, além de todo o trabalho de documentação, de assessoria, junto aos proprietários rurais de Tupã e da região. Márcio, obrigado pela presença. Gláucio, fica à vontade também para as suas considerações finais. Muito obrigado, Gláucio, o Capitão Neves, por essa oportunidade de ter me convidado para que venha aqui falar sobre esse programa do turismo rural. Parabenizar toda a equipe da TV Câmara, porque a gente acompanha essa programação e eu acho fantástico a nossa cidade ter um canal de televisão. Um canal de televisão que você vê, às vezes a população não sabe de determinadas coisas que acontecem e através aqui das entrevistas, dos programas da TV Câmara, a população fica sabendo. É muito importante e parabéns mesmo a todos vocês. O que eu tenho que agradecer em nome de toda a diretoria do Sindicato Rural e colocar o Sindicato Rural à disposição. Estamos lá de portas abertas. O que precisar, dentro das nossas condições, nós estamos aí juntos para atendê-los. Obrigado, Márcio. Capitão, chegando ao final do programa, ponto de vista hoje falando sobre turismo rural e ninguém melhor, com mais propriedade do que o presidente do Sindicato Rural, nosso querido Márcio Vassoler. Olha, eu me surpreendi, porque como o Grosso falou aqui, o Sindicato Rural só fala na época da Isapit. E ao participar da formação do sétimo curso de turismo, me surpreendi. Sindicato Rural está fazendo isso aqui? Então, quer dizer, é uma forma de a gente divulgar o povo de Tupão, o trabalho que vocês fazem. E é claro que aquilo lá é turismo. A sua fazenda, que a pessoa pensa que não é, ela pode ser preparada para ser explorada turisticamente. Divulga Tupã, ele recebe o meio e divulga na sua. Porque a gente vê por aí como funciona o turismo. Até como o Grosso falou, precisa de um guia turístico. Mas para isso, quem tem que pagar? Não é uma prefeitura. É a empresa que tem que abordar esse roteiro, vender esse roteiro para as pessoas e colocar as pessoas para divulgarem. Então, tem que ter uma parceria. Então, nós estamos aqui, primeiramente para agradecer ao nosso Márcio Vassolé por ter vindo aqui, para avisar toda a equipe da Coisa. E nós já estamos esperando 50 anos aí, né, Glaucio? 50 anos. Que bem. Obrigado, Glaucio. E aqui a gente está usando o instrumento de comunicação social que é a nossa TV Câmara para informar as atividades que nós temos aqui em Tupã para sermos explorados como um produto turismo. Então, em nome do Porto Tupã, parabéns e muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. hoje recebendo o vereador Capitão Neves e o nosso querido amigo Márcio Vassolé, presidente do Sindicato Rural de Tupã, falando sobre turismo rural, que é tão importante. E você que não tinha noção, hoje conheceu um pouquinho mais dessa força fungente, que é o nosso turismo rural aqui em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Até mais. Tchau, tchau. 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 E aí